Olá pessoal, estou aqui na estrada que dá acesso ao distrito de Engenheiro Avidro do Boqueirão de Piranhas mostrando para vocês o assunto, eu acho que aqui é o assunto dos Barreirinho é que esse assunto fica ao lado da comunidade dos Barreirinho aqui e olha só, muita água, apesar que ele não pode encher muito porque fica ao lado da estrada, ou seja, onde vai ser asfaltado essa parte aqui vai ser asfaltada, já colocaram uma anilha aí chega um determinado ponto aqui, determinada altura, a água passa para o outro lado ou seja, esse açude aqui, vamos acompanhar se ele vai aguentar o período da seca até janeiro, por aí, vamos acompanhar, mas ele tem uma certa profundidade pelo menos serve para abastecer aqui, caso necessite, ou então para os animais bebê então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá